O concurso da Sejuque para a Polícia Penal era um dos mais aguardados pelos concurseiros de plantão. E assim que o edital do certame foi lançado, a Escola do Legislativo se preparou para atender 4 mil alunos. Mas devido à pandemia, as aulas foram todas virtuais. Vale a pena ressaltar que seguimos todo o edital para o concurso, com todas as disciplinas na área do direito, também na área de português e informática. Tivemos mais de 4 mil inscrições. Os alunos realmente participaram, se dedicaram, tiraram as dúvidas através do chat com todos os professores. Lucas é uma das 4 mil pessoas que participaram do preparatório. Em busca de um cargo efetivo, ele sabe que a Escola do Legislativo tem excelência e qualidade. De casa pela plataforma EAD, estudou todo o conteúdo. Eu achei bem focado no edital, algo bem direto, nada de enrolação, material muito bom, a portila, slides, professores bem qualificados, que auxiliam a gente no caso de dúvidas, tem fóruns de dúvida, deixam a gente bem à vontade para fazer perguntas sobre o tema, sobre o assunto. O preparatório foi dividido em duas etapas. A primeira começou no dia 30 de junho, com direito administrativo, constitucional, penal e processual penal. A segunda fase ocorreu no dia 11 de julho, com aulas de português, raciocínio lógico, informática e legislação penal especial. O curso completo ficou disponível na plataforma EAD até o dia 24 de julho. Deu para auxiliar bastante nos estudos, através dos materiais, das aportilas e das aulas, das explicações dos professores, que abriram mais nossa mente e expandiram mais o assunto. É uma proposta da Assembleia Legislativa, do presidente da Casa, deputado Jalce Renier, que trouxe, nesse momento de isolamento, todos esses cursos para que toda a população pudesse estar participando, estudando e se capacitando para o seu retorno realmente ser de sucesso.